E nós estamos nesse período de volta às aulas, né? Algumas escolas particulares já voltaram, a FASC está retomando as atividades, o ensino médio fundamental retomado no próximo dia 15, hora de correria, pais indo atrás daquela lista de material de construção, de, perdão, material de educação, material de aula, material escolar. Então, é um período de muita correria. O que acontece nesse período normalmente? A questão de preço. Tem que pesquisar o preço. Um produto aqui, o Procon de Isara fez um levantamento. A Bia Formans, que vai nos trazer o resumo disso, vai nos ajudar a informar a respeito do que o Procon apurou até esse momento e qual é a dica que temos para o nosso telespectador. Bom dia, Bia. Oi, João. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no nosso Balanço Geral. Importante, né? Os pais agora que começam a se movimentar para fazer essas compras de volta às aulas, normalmente preferem sempre optar, obviamente, pelos lugares mais baratos. E a gente tem a importância de pesquisas como essas que norteiam aí essas compras nos próximos dias, nas próximas semanas. Procon de Isara, então, realizou essa pesquisa em janeiro em 11 estabelecimentos e comparando 35 produtos diferentes, produtos e objetos utilizados e pedidos nessas listas de materiais escolares. Importantíssimo a gente frisar a diferença de cada um deles no preço para evidenciar a importância de pesquisar antes de comprar. Um dos itens que mais chama a atenção, com certeza, João, é o grafite, com uma variação de 883% no preço. É muito grande, gente. O mais barato fica em R$0,78 e o mais caro em R$7,67. Olha a diferença no preço do grafite. Outro item também apontado pela pesquisa do Procon de Isara, que gera bastante surpresa, é o apontador, com 693% de diferença entre um preço e outro. O mais barato tem aí R$0,30 e o mais caro R$2,38. Olha a diferença nos preços. E a gente segue com essa lista de 35 itens pesquisados. E depois a gente tem a borracha branca com uma variação de 470%, o papel seda, que também é muito pedido e solicitado, com 465% de variação entre o produto mais barato e o mais caro. E, enfim, papelarias e lojas que vendem material escolar. E depois vem a cola branca com 394% de variação entre a cola mais barata e a cola mais cara. Enfim, isso mostra pra gente que, de fato, precisa pesquisar. Essa semana, com certeza, né? Últimos dias pra correr atrás dessa lista de material escolar. E ainda dá tempo de os pais pesquisarem e perceberem quais os lugares mais baratos. Uma das dicas, inclusive, é que vai em mais de um lugar, né? Compre alguma coisa em um, depois em outro, aproveita oferta. Essa é uma época complicada quando a gente fala de economizar, porque a lista é grande, materiais que precisam ser entregues pra essas escolas. E fica a dica também, né? Com essa ajuda, essa ajuda preciosa do Procon aí de Sara, fazendo esse levantamento em 11 estabelecimentos, 11 lojas da região e 35 itens que foram avaliados entre mais baratos e mais caros pra ajudar os pais e consumidores que precisam preencher ali e dar o check na lista de compras pra essa volta às aulas 2024. João, volto contigo aí no estúdio. É importante a gente dizer, esse levantamento do Procon, ele é extremamente orientativo, né? Quando a gente tem uma diferença de 800%, por exemplo, em um determinado produto, é que muitas vezes o consumidor vai em busca de uma determinada marca e não é a mesma marca que é comparada. Pra deixar isso bem claro, pra que o público não entenda que há uma exploração nesse momento por parte do comerciante. Não, são marcas diferentes, ou seja, é uma borracha branca que é solicitada, não necessariamente dessa ou daquela marca. Mas aí tem a criança que quer, com bonequinho, vai... E aí dá muitas vezes essa diferença. Eu acho importante a gente esclarecer isso, né, Bia? Eu acho que nesse sentido é muito orientativo pro Procon essa ação. Com certeza, João. O foco aqui é o preço e não a marca, né? O consumidor escolhe qual marca ele tem mais preferência, como você mencionou, a criança, né? O adolescente que prefere de um personagem, de uma marca específica. Isso não é o que está sendo comparado na pesquisa, como você bem disse. É justamente essa questão de itens mais baratos e a variação entre os mais caros. E é claro, né, o consumidor, o pai que está nos assistindo e que quer optar, não tem condições de optar pelo mais caro, pelo mediano, tem sim uma opção mais barata, com uma marca, talvez, uma qualidade não tão qualificada quanto as outras. Mas, enfim, existe essa possibilidade de variação gigantesca entre os preços em Sari, com certeza, nas outras regiões do Estado. Obrigado, Bia, pela informação aqui do nosso Balanço Geral ao vivo da nossa redação.